Bem-vindos a mais um Soco Foguete! Eu sou o Rafael Soler e o vídeo de hoje é sobre Hellboy Estranhas Missões. Mas antes de continuar, não se esqueça, se você gostar desse vídeo, deixa ali embaixo o seu joinha, se inscreva no canal se quiser receber mais vídeos como esse, ative o sininho para não perder as notificações e deixe ali embaixo o seu comentário para nós continuarmos a discussão iniciada nesse vídeo. Vamos lá? Hellboy, um dos meus personagens favoritos de todos os tempos e com certeza um dos personagens mais carismáticos das histórias em quadrinhos, ganhou a tradução para as Terras Tupiniquins do livro Estranhas Missões, que é uma coleção de contos bizarros ambientados no universo criado por Mike Mignola. Inclusive, vamos abrir um parênteses aqui? Eu já vi gente falando Mike Mignola e Mike Mignola, então eu não sei qual é o certo, se você sabe, por favor, diga ali embaixo. A antologia nos traz 14 contos e ela reúne 17 autores, sendo que o próprio Mike Mignola diz aqui na introdução que não quis participar muito dessa antologia porque ele falou que na arte de fazer histórias em quadrinhos ele manda muito bem, mas quando se trata de uma questão mais literária, ele prefere deixar o trabalho para escritores de verdade. Então, a participação do Mike Mignola aqui nessa antologia foi em apenas um conto, onde ele participa como co-autor e também nas ilustrações entre as histórias. Cada história trazendo uma ilustração do Mike Mignola. Por exemplo, ela está aqui do Corvos Amedrontados. Então, todas as histórias têm um desenho do Mike Mignola com essa arte bem característica dele, com esse expressionismo alemão aqui carregado nas sombras. Expressionismo alemão carregado nas sombras, disse o crítico de arte. Mas, enfim, tem esses desenhos com um traço bem característico do Mignola. Quanto ao conteúdo do livro, todos os contos são muito legais. Talvez com exceção de um só, que eu achei meio mediano, mas, no geral, todos são bem divertidos. Eu não vou falar um por um aqui para não me alongar demais, mas eu vou fazer um top 3 melhores contos aqui do Estranhas Missões. Em terceiro lugar, eu deixaria o próprio Corvos Amedrontados, que é a primeira história da antologia, que foi escrita por Rick Haltala e Jim Connolly. Essa primeira história eu achei bem maneira, porque ela é basicamente uma conversa de bar e o Hellboy, ele está bebaço. Na verdade, ele não começa a história bêbado, mas ele vai bebendo conforme a trama vai se desenrolando e, no final, ele não consegue mais quase ficar sentado na cadeira. Então, é muito maneiro ver o Hellboy nessa situação. E se não fosse por isso, do Hellboy bêbado, a história é bem maneira, porque ele está ali naquele bar para comemorar um evento que aconteceu um ano atrás naquela cidade. Enquanto ele espera uma determinada pessoa chegar, ele começa a conversar com uma mulher que está ali nesse bar. Então, ele vai contando para ela o que se passou e ela vai fazendo as perguntas, que ela é bem curiosa e a gente vai vendo como essa trama vai se desenrolando e como as coisas vão ficando mais bizarras. Em segundo lugar, eu deixaria o Kame Bebê Kame, da Popsy Bright. Essa história não tem o Hellboy, ela é completamente focada na Liz Sherman, enquanto ela ainda tem 14 anos, se eu não me engano. E essa história vai mostrar uma vez que a Liz fugiu do BPDP e ela acaba encontrando uma galera que vai dar um suporte para ela e acontece ali alguma coisa que vai mudar essa situação. Essa história é maneira pelo jeito que ela é contada, a partir da visão da Liz com 14 anos de idade e com toda a bagagem que ela já tem devido aos seus poderes piocinéticos. E, na minha opinião, a melhor história é essa aqui, Quebra-Cabeça, do Stephen Orb 7, muito conhecido pelo seu trabalho em Monstro do Panto. Cara, essa história aqui... Ela chega num nível que eu nunca imaginei que eu veria numa história do Hellboy. É muito nojento, cara. Mas eu não posso falar porque é spoiler. Se você está com o livro aí parado e ainda não leu, vai direto para essa história. Quebra-cabeça, porque ela é muito boa. A sinopse dela seria mais ou menos assim. O Hellboy está lá em Paris e ele está tendo alguns sonhos sobre alguma coisa. Enquanto isso, o BPDP está investigando o que pode estar ocasionando esses sonhos. Enquanto isso, a gente vai vendo um casal e alguns eventos estranhos vão acontecendo com eles. E, aos poucos, as duas histórias, tanto a do Hellboy quanto a desse casal, vão se cruzando até que a gente vê o final dessa história extremamente bizarra e nojenta. Enquanto a edição em si, a Mythos trouxe uma capa dura com o título aqui, o Hellboy, escrito de forma metalizada. O miolo também tem um papel de uma qualidade bem legal com impressões muito bem feitas, tanto no texto quanto nos desenhos. Bom, se você é fã de Hellboy, você tem que ler isso aqui. E se você não é fã de Hellboy e quer conhecer o personagem, eu acho que aqui é uma boa porta de entrada. Ela recorre a alguns elementos que já são conhecidos na mitologia do Hellboy, mas qualquer pessoa consegue ler isso aqui tranquilo. Só não vai pegar as referências mais obscuras. Então, essa foi a recomendação de leitura de hoje, Hellboy e Estranhas Missões. Se você gostou desse vídeo aqui, não se esqueça. Joinha, inscrição, sininho e comentários. E se você ficou interessado pela obra, eu vou deixar um link ali na descrição que pode te ser útil. Esse foi mais um Soco Foguete. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. E aí